TURBO E TURBO Vocês opinem, nos digam o que acham que devíamos fazer Tipo, nós devemos manter a incrível suspensão de fábrica que funciona perfeitamente Ou devemos usar a suspensão pneumática e refazer tudo Isso, opção 2, suspensão pneumática E deixar a picape em bolsas de ar Então fala aí, eu tô louco pra ver o que acontece E você, TURBO? O que é isso? O novo rebocador da The Birdie Essa picape é incrível É bonita, né? É sim, cinza carval Faz você lembrar de mim, né? Porque é bonita Bom, esse é o nosso projeto pra SEMA 2020, galera Bem-vinda, bem-vinda família O ponto principal desse projeto é fazermos a melhor picape de reboque Então quem tiver uma cabine dupla pode comprar o que fizermos Nos paralamas, vamos fazer uma versão no estilo da caixa de ferramentas que vem pra fora E também queremos fazer outra caixa The Birdie no para-choque É, mas quase tudo nessa aqui vai ser mais aparafusado e... Com coisas que usamos Isso, coisa que a gente pode usar todos os dias Eu curti Então vamos voltar ao trabalho A gente tem muito planejamento pra fazer Eu tenho uma ideia melhor Fala aí A gente faz uma grade que dobra e vira uma grelha De grade pra grelha Abaixa um pouquinho É isso, galera Acabamos de tirar a plataforma da F450 Eu não vi a hora Porque vamos começar a mexer no coração do projeto agora Que é o para-choque embutido da The Birdie Esse para-choque vai ter compartimentos pra armazenar qualquer tipo de coisa Soltou? Vou fazer uma maquete da caixa O que eu mais gosto é inventar Se a gente puder fazer esse para-choque funcionar e ter esses compartimentos Quem tiver uma cabine dupla vai querer Então seria só pegar um kit, soltar o para-choque Prender a caixa com os parafusos existentes que prendiam o para-choque Mais uns parafusos E bom, tá pronto A gaveta desliza pra dentro Abre uns 10 centímetros E a gente tem esses compartimentos que guardam tudo que um cara usaria numa picape de trabalho O que você tá fazendo? Eu só quero poder ver A gente pode colocar uns compartimentos Ninguém engraxa as esferas E elas têm que ser engraxadas Toda vez Então você tira a esfera e a ranhura entra num recipiente redondo E bem lá no fundo tem graxa Aí toda vez que fica invertido Toda vez que você abre pra usar Tá lubrificado Mas e quando acaba a graxa? Ah, é verdade E quando você fica sem gasolina? Ah, você comprou uma picape nova Caramba, eu sou um idiota Nessa picape em particular O engate vem com um item importante Uma esfera que suporta quase 16 mil quilos Você tem que passar graxa nela Então se tirar de lá Onde é que você vai pôr essa esfera? Eu sei onde você vai colocar Por favor, eu vou fazer um lugar pra ela É pra isso que serve essa picape É um reboque E aí, tá pronto? Acha que vai passar? Aí, vamos fingir que isso sai, bora? Isso ia ser demais Que legal Se a gente fizer isso funcionar Já imaginou? Todo mundo ia querer isso Washington Fica ali e finge que você é um espectador Aí, tipo, você tá olhando pra aquela picape E daí você olha pra cá Aí, de repente Irado isso aí Pode trazer Posso ir? Vem direto Debaixo de toda essa embalagem Tá a gaveta The Birdie Pro para-choque da cabine dupla Tá empolgado? Mal posso esperar Adoro receber peças em pallets O mais legal é que a gente tava aqui falando disso E aí, bom De repente As ideias foram surgindo E logo em seguida Tava tudo no computador E pouco tempo depois Tá bem aqui Vamos ver como é que isso fica Esse é o outro lado Tá, vamos voltar Oh, é assim que vai ficar Nossa Tá tudo alinhado Ainda bem O que eu tô tentando fazer É montar toda essa caixa aqui E depois vou soldar tudo junto Assim não vamos ter nenhum problema E vamos poder tirar dessa mesa E ir direto pra picape Vamos aí Porque eu não vejo a hora de pôr isso na picape Essa é a parte que demora mais Tentar aperfeiçoar alguma coisa Mas se aperfeiçoar e funcionar bem A gente pega toda essa geometria E transforma isso em nylon Tá pronto? Tô, mas na verdade Eu sei lá porquê Eu tô um pouco nervoso Tá ficando muito bom Olha só Tá bem legal Opa Esqueci de soldar o fundo Agora o teste final pra ver se funciona Precisamos pôr as barras deslizantes E colocar o para-choque sobre a gaveta Pronto Vamos empurrar pra dentro E ver como é que fica Eu adorei tudo O problema é que com essas barras Olha como fica a tampa Isso me deixa meio nervoso Outra coisa Eu acho que não tá rolando Acho que essas travas não vão funcionar bem Ah, não vai funcionar Não conseguimos usar as travas Sabe o que a gente tem que fazer? Eu não queria falar isso Mas temos que jogar isso fora Aí galera Eu sei que vocês estão acompanhando E perguntando como vão as conversões Pro para-choque da F-450 Eu e meu pai tivemos um Um probleminha aqui Tem uns probleminhas Mas faz parte do desenvolvimento Às vezes a gente tem que mudar umas coisas Tipo as dobradiças O para-choque tem que ficar alinhado Quando fecha Senão quando a gente tenta abrir Um lado prende Tá travando O ruim é que tem uns milhares de dólares Em material de protótipo Que não vale nada É, praticamente sucata Bom, até a versão 2 Essa é a atualização de hoje A gente tem 30 dias Na pior das hipóteses A gente faz mais duas revisões Sem dinheiro pra terminar Praticamente Eu vou tirar da poupança Da faculdade dos seus filhos Faculdade dos meus filhos Que que é isso? Fala sério Qual o comprimento disso? É enorme O que vocês acharam disso aqui? Onde é que você achou isso? Eu comprei usado O Turbo escolheu Qual o tamanho desse reboque? Uns 15 metros Ele escolheu um reboque de 15 metros? Que tal? É gigante Você tá pequenininho daqui de cima É, e você tá bem alto aí A F-450 vai rebocar essa belezinha E vamos rebocar junto O Shopper Rod 1961 Uma F-250 Eleita a melhor da feira Na SEMA do ano passado E uma picape de corrida Pai, o que a gente precisa fazer Nesse reboque? Eu pensei em fazer Um acabamento bonito Com jato de areia Pra tirar o brilho Porque eu não gosto de brilho Cala a boca Madeira não fala Número 2 Pra mim o número 2 É muito melhor Eu sei que é O Justin aqui Tá montando O protótipo número 2 Agora as caixas Vão deslizar Da parte de cima Que provavelmente Vai funcionar melhor Na verdade Ô Doug Acho que a caixa tá pronta Pra ser instalada Quer tentar? Tão subindo primeiro Hora da verdade Tá pronto? Caramba O que vocês estão fazendo aqui? Chega aí Estamos perto Estamos perto? Então o que mudou? A maior mudança Foi que antes A gente colocou as coisas Pela lateral E tentou fazer portas Pra fechar tudo lá dentro E foi um pesadelo Agora a gente fez De um jeito Que a água não entra por aqui Estendemos o painel Por dentro Então agora tá fechado E a água não sobe do pneu Ficou legal O que eu mais gosto É que agora Temos uma peça Com uma função Eu curti pra caramba Não precisa construir o outro Ficou irado Irado demais Agora é hora De remontar a picape Olha esse adaptador aqui Olha o tamanho Desse registro A gente tá adaptando De um padrão de fábrica De dez parafusos Da Ford Pra um padrão De dez parafusos De caminhão A gente usou aço De três centímetros Pra carregar A maior quantidade De peso Precisamos ter as peças Mais fortes Do planeta Aí Esses adaptadores aqui São ótimos Sabe o tamanho Desses pinos? Eu sei do tamanho Do meu pino Aí sim Uau Belas peças Da American Ford Essa aqui É a edição preta É bonito demais Beleza Tivemos sorte Porque eu gostei Pronto? Pronto Mas não vai rápido Aê Olha o turbo E eu na empilhadeira Oh, pode ir mais devagar Vem Desce devagar Eu acho que é isso, pai Aí, tá bom Pode soltar, Brad Como ficou? Ficou legal demais Aqui que eu fico nervoso Com a finalização O que que a gente tem aí? Bom, o que temos aqui É a gaveta de para-choques De Bernie Trazida a você Pelos De Bernie Eu tô empolgado Eu também E aí Eu tô empolgado E aí Eu tô empolgado